O Geoparque, que celebra a formalização enquanto consórcio, avança a largos passos. Com a parceria de diversos municípios, o turismo sustentável ganha ainda mais força e espaço nos roteiros de viagens. Para a gente ser um geoparque reconhecido pela Unesco, a gente precisa ter uma instância de governança. E aí, durante um bom tempo, a gente discutiu junto aos atores, aos gestores públicos, atores privados, atores da comunidade, qual era a melhor forma dessa instância e se chegou ao consórcio público. E aí a gente começou a planejar as ações desse consórcio e os consorciados são os municípios que integram o Geoparque Seridó, Serro Corá, Lagoa Nova, Currais Nova, Zacari, Carnaúba e Parelhas. E esse consórcio, ele vem formalizar aquelas ações que a gente já vinha há algum tempo produzindo. A gente, através desse consórcio, tivemos o nosso tão sonhado CNPJ, e aí sim a gente poderá buscar cada vez mais projetos, emendas, enfim, tudo que a gente puder buscar de investimento para o nosso território, existindo juridicamente agora através desse CNPJ. O presidente do conselho, Dom Júnior, falou sobre as conquistas e o planejamento através das reuniões. Recentemente, a banda esteve fazendo uma matéria aqui, então vai ser divulgado em rede nacional, o nosso Geoparque Seridó, e o governo investiu muito nessa divulgação de todo o Rio Grande do Norte. O Geoparque Seridó, ele é a união desses prefeitos, das secretarias de turismo, dos técnicos da área de turismo, para pensar o desenvolvimento territorial aqui, não se fecha só a parte do turismo, envolve a questão ambiental, de conservação da nossa catinga, a geoeducação, que é uma forma da gente atrair o quê? Estudantes, professores, pesquisadores, para conhecer o Geoparque Seridó do Brasil e de fora do Brasil. Então, o potencial é imenso. A gente entende que o Geoparque Seridó, ele é o ponto central do turismo dessa região, e associado a isso, a gente tem as outras atividades, o turismo de eventos associado à questão do Geoparque Seridó, a questão da gastronomia dos eventos e da questão do Geoparque Seridó, a questão do artesanato do Geoparque, dos eventos da nossa cidade. Então, isso é um contexto amplo, e a gente acredita que nesses próximos anos, com o consórcio de Geoparque Seridó, nós vamos avançar muito no turismo aqui da região, nessa união dos prefeitos aqui, que compõem esses seis municípios.